Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como configurar o Open Graph do WordPress na hospedagem da Wallhost. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar com os nossos tutoriais. Então eu vou estar ensinando pra você como configurar o Open Graph pra poder estar colocando imagens, descrição e título no seu WordPress para que apareça no Facebook. Então pra fazer isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é estar acessando o painel administrativo do WordPress que a gente instalou na hospedagem. E já dentro do painel do WordPress, nós vamos vir no canto da esquerda, no menu lateral, vir na opção de plugins. E na página de plugins, nós vamos vir aqui em cima na opção adicionar novo. Com isso, vamos vir aqui no direito superior em pesquisar plugin e vamos digitar o nome WP Open Graph. Após fazer uma pesquisa, ele vai mostrar diversos plugins e o plugin que nós vamos estar utilizando é esse, Open Graph and Twitter Card Tags. Então basta você clicar na opção instalar agora. E após ter instalado o plugin, nós vamos simplesmente clicar na opção ativar. Prontinho. Feito isso, o Open Graph já foi instalado e ele já vai pegar a descrição que você colocou no post ou na página WordPress e a miniatura. Porém, a gente consegue personalizar essa configuração ainda pra ter um melhor resultado. Pra isso, nós vamos vir na página que a gente deseja configurar esse Open Graph. Então vamos vir na opção páginas, vir na página que você deseja configurar. Eu vou vir aqui na página de home, então vou clicar em editar. E agora, embaixo da opção de editar, tem Open Graph and Twitter Card Tags. Ele vai ter duas opções aqui, Use This Image e Use This Decryption. Então, usar a imagem e usar a descrição. Então, a imagem você pode clicar em upload, choose. Então você pode escolher uma imagem, eu por exemplo, vou usar essa aqui, Use This Image, clicar. E a descrição você pode colocar a descrição que você quiser. Aí você pode colocar a mensagem que você quiser que apareça no Facebook ou no Twitter quando compartilhar o link do seu post. Então, prontinho. Após fazer isso, basta você clicar em atualizar. E após atualizar, eu vim aqui, então vamos no Facebook. E ele vai mostrar exatamente o que eu configurei. A imagem que eu configurei no Open Graph, o nome da página, a URL e a descrição que eu coloquei. Então é isso. Com isso você aprendeu como configurar o Open Graph no WordPress. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal pra não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.